Olá galera do YouTube, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Legendary Hill, trazendo mais um vídeo do Detonado de Dark Souls 2 no canal para compartilhar com vocês. E aqui nós vamos vir para as costas dele, ele acabou estourando o barril, o que levou todos nós juntos a tomar dano, mas graças a Deus eu sobrevivi e eles acabaram morrendo, porque eles tem um HP menor do que o nosso personagem. A gente vai subir aqui para pegar a flor verde, acelera a recuperação de estamina temporariamente, então conforme a gente vai dando ataques nos inimigos, nossa estamina vai abaixando, e a tendência é a gente ficar sem estamina. Então quando a gente usa essa flor verde, a gente vai fazer com que ela se vá regenerando um pouco mais rápido do que o normal. Aqui é uma sala meio escura, mas dá para ver que tem um ninja ali, esses ninjas dão uns golpes saltitantes, tem que cuidar porque eles tem essas garras perigosas. Tem umas faquinhas atrás das costas também, eles acabam quebrando nossa estamina bastante fácil, e a gente vai ficar rodopiando como sempre. Aqui a gente vai colocar umas bombinhas incendiárias, que daí tacando ali naquele barril, o que que vai acontecer? Vai explodir, vai abrir uma passagem secreta, vai ter escudo de arco e dragão e as vestes de arco e dragão. Ele tem uma defesa física de 95, uma estabilidade de 50, e quer 14 em força, e escala na C em força, e D em destreza. Escudo da seita de arco e dragão de Lindelti, o dragão foi gravado por questões ritualísticas, mas a escudo em si foi funcional, os segredos dos rituais de Lindelti são protegidos pela seita de arco e dragão, que só é compartilhada a sua sabedoria, incluindo as verdadeiras origens da própria seita de arco e dragão, com algumas poucas pessoas escolhidas a dedo. Então dá pra entender que é uma seita que funciona de forma fechada, e eles só abrem informações sobre a seita por algumas poucas pessoas que são escolhidas de alguma forma específica. A gente, pra estar abrindo aí uma passagem secreta, a nossa parede, vamos quebrar aqui pra adicionar uma passagem que vai ter um baú aí. Aqui a gente tem recipiente de alma, que é aquele item que quando você vai lá pro começo do jogo falar com aquelas velhinhas, você fala com uma delas e aí você usa esse item, e daí você pode fazer a rebuild do seu personagem, você pode redistribuir os seus pontos, caso você tenha errado, ou você queira fazer outra build. Aqui tem um cajado de ossos, ele tem um dano mágico de 95, um dano escuro de 95, requer 20 em inteligência para ser usado, escala na D em magia e A em escuridão. Os feiticeiros que recebem uma formação adequada ganham seu primeiro cajado de seu mestre, após alcançarem certo nível de capacidade. Aqueles que carecem de uma formação adequada precisam criar um cajado com as próprias mãos. Então esse aqui é aquele que eles precisam criar com as próprias mãos. Caso eles não sejam dessa escola específica, tem que criar então um outro cajado. Ou caso eles ainda não tenham chegado a um certo nível, eles vão usando esse item. Aqui nós temos a adaga de aparar, que é usada na mão esquerda. Para dar a PR, tem um dano de 40, requer 4 em força e 9 em destreza, escalona em força e A em destreza. Só que é um tanto perigoso usar essa adaga, caso você não seja muito preciso, porque daí você pode tomar dano dos inimigos, né? Ela não defende tanto. Aí tem a lâmina gêmea. Ah, tem um dano físico de 75, requer 14 em força e 26 em destreza. Escava não sim em força e destreza, perfeita para os cavaleiros de alto nível de Drangleic. Aqui nós vamos ter um baú. Aqui é a erva da minha terceira murcha, que é usada para recuperar magias. Então, caso acabe as suas piromancias, os seus milagres, essas magias, você usa essa erva, que vai estar recuperando, então, algumas quantidades deles, tá certo? Nós vamos entrar nesta celinha. Mas antes a gente vai pegar esse atalho aqui para mostrar para vocês. Vocês vão sair lá perto do Ferreiro Macbeth, se vocês caírem aqui, e onde tem aquele inimigo, o barril que você vai fazendo o barril descer para explodir a passagem, né? Eu não vou estar entrando ali, porque nós temos que fazer esse outro percurso aqui. A gente vai sair em um lugar aqui para cima. A gente vai sair em um lugar aqui para cima. Reduzir em um lugar aqui para um determinado milagre. Se vocês usarem esse enterosfético, então vai reduzir em um ponto para estar usando o milagre. A gente vai abrir aqui e vai pegar os inimigos já, aqueles inimigos perigosos que acabam explodindo. Se vocês não abaterem eles muito rápido, eles vão estar dentro de certos lugares aqui. Aqui nós vamos ter que ir com cuidado para alcançar uma certa área. Conseguimos o Braseiro da Diversidade. Esse item aí, pessoal, ele vai deixar o jogo mais difícil. Vocês têm que colocar eles na fogueira para deixar o jogo um pouco mais complicado. Vamos ver aqui com muito cuidado para cair lá embaixo. Vamos ver aqui com muito cuidado para cair lá embaixo. Conseguir cair com proeminência. Os inimigos vão ficar mais fortes quando vocês queimarem uma fogueira. Perigosa criação das séculas altamente disciplinadas de Lendelt. Jogue uma fogueira para fortalecer os inimigos. Quando o Braseiro da Diversidade for consumido pela chama, os efeitos não serão mais revertidos. Então, o que vai acontecer, pessoal? Vai ficar como se você estivesse no New Game+. Quando você, naquela área, determinada área, que você queimou, ou o Braseiro naquela área, aquela área vai ficar como se estivesse no New Game+. Então, o inimigo vai ficar mais forte. Aqui a gente voltou para a fogueira do Mac'n'Buff. Eles vão pegar essa cachorralhada. Só para eles não ficarem nos seguindo depois. Mas, infelizmente, ele acabou fugindo. Mas, infelizmente, ele acabou fugindo. Não sei por que fugiu. Mas, vou seguindo, então, com o meu caminho aqui. Então, lembrando que eu já passei por esse lugar aqui antes. Eu vou fazer um outro caminho agora, para vocês verem como é que vai ser. Pegamos ele ali e já finalizamos. Tem uma passagemzinha que a gente não seguiu ainda. Mas, esse cara aí, como sempre, ele vai escolher de tudo. Acabou sobrevivendo a explosão. Nós vamos ter que cuidar, porque são dois personagens muito perigosos. A espada dele é azul e randa. Uma espada que bate bem forte. Conseguimos pegar essa aqui no deck. Sempre no deck. Aqui nós vamos pegar essa aqui no deck. Aqui nós vamos usar aquele outro, que é o único arrumado de outra hora. Tchau, tchau. 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 Tchau.